Senhor presidente, apenas para registrar a mensagem da CNBB ao povo brasileiro. A CNBB se reuniu na sua 57ª Assembleia Geral, ali na cidade de Aparecida, em São Paulo, entre os dias 1º e 10 de maio. E se posicionou claramente sobre vários temas, entre eles o corte de gastos na educação, que amanhã é dia de luta nacional e diz assim, urge reafirmar a necessidade de políticas públicas que assegure a participação, a cidadania e o bem comum. Cuidado especial merece a educação, gravemente ameaçada por corte de verbas, retirada de disciplinas necessárias à formação humana e à desconsideração da importância das pesquisas. Se posicionou também sobre a liberação de armas, dizendo assim, o verdadeiro discípulo de Jesus terá sempre no amor, no diálogo e na reconciliação, a via eficaz para responder à violência e à falta de segurança, inspirado no mandamento, não matarás e não em projetos que flexibilize a posse e o porte de armas. E, finalmente, a reforma da Previdência. As necessárias reformas política, tributária e da Previdência só se legitimam se feitas em vista do bem comum e com a participação popular, de forma a atender, em primeiro lugar, os pobres, juízes da vida democrática de uma nação. Nenhuma reforma será eticamente aceitável se lesar os mais pobres. Registre-se aqui nos anais dessa Casa e também nos meios de comunicação do Congresso e da Câmara Federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.